Olá meu nome é Randall e hoje a gente vai falar da importância da poda da parreira aqui no nosso canal como toda frutífera é bom fazer as podas de limpeza e diminuição do tamanho dela para ajudar a planta a produzir mais soltar galhos novos e nós vamos fazer a poda hoje porque a lua a gente obedece a fase da lua não é que não possa podar em lua nova crescente pode mas é que se podar na lua minguante que ela entrou ontem inclusive a seiva da da parreira está na parte de baixo então como a gente vai cortar as partes de cima ela derruba menos seiva para fora dos galhos e aí a planta fica com mais energia para soltar os galhos novos que inclusive eles já estão aqui ó querendo querendo soltar aqui ó dá para ver a poda vai estimular que isso aqui vire um galho novo como esse aqui virou na poda anterior ela foi podada aqui em fevereiro cresceu essa parte toda nova então essa essa é a influência da fase da lua na poda não é nada místico é uma questão de energia e gravidade gravidade da lua faz assim vai para a parte de baixo então como eu falei essa parte que a parte antiga da planta parte inicial aqui quando foi feita a primeira poda faz um ano e meio quase dois dá para ver que a diferença da textura do galho daqui para cá aí cresceu essa parte foi embora lá para longe o ano passado foi cortado aqui cresceu essa parte foi lá para longe agora a gente vai voltar e cortar aqui e aí vai puxando ó a tendência que só que saque caia então tudo onde tiver essa essa parte que soltou o galho novo aqui por exemplo foi feita a poda aqui e acabou indo longe demais esse aqui é o galho anterior que é o antigo e esse é o novo então a gente vai em vez de cortar em qualquer ponto a gente colhe sempre em cima de um nozinho uma gema que essa essa emenda de um galho para o outro de uma um galho não de um pedaço do galho para para o seguinte então aqui ó é um um dois três é só ver o que você acha mais viável aqui já tá soltando o broto aqui aqui a gente vem bem acima desse não embaixo para ficar ponta seca acima vai cortar aqui muita gente pergunta quando vê a parreira aqui bem verdinha cheia de folha que são ainda folhas novas se não dá dó de cortar e as pessoas têm dó eu também tenho porque a planta tá viva ali tá bonita mas se não fizer isso nessa época não vai ter a quantidade de frutos que a gente quer que tenha na época da colheita na época dela brotar é bem linda então é um sacrifício que tem que ser feito alguma hora para poder colher é que nem plantar para colher tem que uma hora fazer o que tem que ser feito a vou mostrar essa parte das folhas bem verdinhas agora que nós vamos tirar tudo para estimular a brotação de galhos novos por exemplo aqui tem folha ainda da 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 estação anterior né Apesar do outono ter caído bastante ó muitas folhas amarelas e mesmo tendo bastante verde tem que perder o medo não ter dó e cortar porque é isso que vai favorecer a planta produzir é mais e até ficar mais saudável também vai ficar muito carregada então aqui por exemplo eu tava te falando da parte antiga e a a parte nova dá pra ver bem aqui ó vou tirar as folhas a parte antiga vem aqui e aqui e essa aqui é a única nova pequena a gente vai fazer aquele truque de contar pelo menos uns dois ou três nozinhos vou dar aqui tá lindo mas vai ter que cortar lembrando uma parte muito importante que é para quem gostou e achou útil curtir o vídeo lembra de curtir embaixo assim inscrever no canal que é muito importante curtir a página do Facebook da loja que tá escrito aqui embaixo também e só para deixar bem claro que assim eu não sou agrônomo eu sou jardineiro então essas técnicas que eu aprendi em cursos vendo vídeos também de outras pessoas conversando com pessoas mais experientes são coisas que eu tenho feito e tem dado certo então como eu falei você pega um pouco que houve daqui um pouco dali da sua sua maneira de fazer e vai vendo os resultados tá esse ano me formo técnico em paisagismo mas não sou agrônomo nem nada é uma experiência que eu venho adquirindo com o tempo e resolvi passar para as pessoas tá bom espero que vocês tenham gostado e curtam compartilhem e divulguem e para com esse martelo